Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa natureza, obrigado por renovar as fontes de água, obrigado pela vegetação, pelos animais, pelo capim que os alimenta, pela plantação, por tudo que fizeste na sua perfeita obra para nós, Senhor. Ô Pai amado e Deus querido, eu te agradeço sempre por tudo que tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, por ter nos dado tantas maravilhas e tantas coisas boas que foram nas tuas obras, Senhor. Obrigado, Pai, eu te peço, Senhor, cura todas as pessoas que estão enfermas, ô Pai, que estão enfrentando problemas por Covid, que estão enfrentando problemas por pressão alta, diabetes, problemas de coração e tudo que estiver assolando a humanidade, Senhor, hoje e sempre, manda-nos tua cura, Senhor. Manda o teu anjo de cura, manda o teu anjo protetor para abençoar a todos com a tua cura divina, Pai. Ô Santo Santo, é o Senhor, eu te agradeço sempre, eu te agradeço hoje, eu te agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas, abençoa os inscritos que estão nos assistindo aqui agora, que nos acompanham e, principalmente, aqueles que estão orando junto com a gente, Senhor, nessa corrente de oração, em prol da saúde de todos, Senhor, seja familiar, seja pessoas diversas, até quem não está inscrito, mas tem algum familiar, alguma coisa, abençoa a todos, Senhor. Eu te agradeço hoje, amanhã e para sempre, pelo santo nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado, maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus, da minha salvação e da salvação de toda a minha família. Amém. Obrigado a todos que acompanharam aí a oração e fiquem agora com o vídeo. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí do canal Aras Novo Paraíso. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a determinação do sexo das crias, beleza? Para tirar esse mito de dizer, ah, minha égua só tem macho, ou minha égua só tem fêmea, entendeu? Só para em macho e só para em fêmea, no caso. Então, para tirar esse mito, certo? Sanar essa dúvida, eu resolvi estar fazendo esse vídeo para vocês, para postar aqui no canal, beleza? Então, sem mais de enrolação, vamos aí para o vídeo. Bom, pessoal, aqui a gente tem a segunda situação. Como eu falei para vocês, certo? Às vezes a gente, por falta de conhecimento, não sabemos o que de fato determina o sexo. Às vezes a gente acha, ah, minha égua, ou minha vaca, ou minha ovelha só dá cria macho, ou só dá cria fêmea. Eu queria uma cria macho, e ela só dá fêmea. Ou então eu queria uma cria fêmea, e ela só dá macho. Mas é o seguinte, ó. Da parte dos cromossomos, certa gente tem que pensar o seguinte. O pai, beleza? Vou botar aqui o P de pai. Ele é, ele possui dois cromossomos, né? No caso, ele vai produzir cromossomos do alelo X, e ele vai produzir cromossomos do alelo Y. Nessa situação, então, no caso a gente vai ter, imagina que aqui são gametas, certo? Aqui a gente vai ter gameta X, beleza? E aqui a gente vai ter o gameta Y, beleza? A fêmea, no caso aqui o pai, beleza? M de mãe, ela vai produzir, no caso, dois alelos também, beleza? Duas possibilidades, que no final é só uma. Então, ela vai, são X, X. O macho, deixa eu botar aqui embaixo, é o macho, é sempre X, Y que ele herda. E a fêmea, certo? É sempre X, X. No caso aqui, esse alelo, eles herdam da mãe, e esses alelos, eles herdam do pai. Que o pai não é X, Y? X e Y, então tá aqui. Do macho, beleza? Macho ou pai, X, Y. E aqui da mãe, tá aqui, aqui é a fêmea, X, X. Beleza? Então, vamos salvando aí essas possibilidades. Beleza? Vou tá vindo aqui mais pra baixo. Então, vamos supor o seguinte, ó. Se é isso aqui, se levar em consideração o que a cri... O que o feto, no caso o embrião, vai herdar da mãe, ele tem só gameta X. Certo? Imagina que aqui são dois gametas, no caso, em duas prenhedas. Da mãe, o óvulo sempre vai ser X. Porém, do pai, ele vai ter a possibilidade de tirar sexo fêmea, Beleza? Porque aqui, vamos supor, eu vou até mudar de cor aqui, ó. O espermatozoide, beleza? Que ele vai herdar do pai. Seja X. Quando se juntar com o óvulo, que também é X, mais, ele vai resultar no embrião. O embrião eu vou chamar assim, certo? Vamos supor que aqui é um embrião. Vai ser X, X. Portanto, vai ser uma fêmea. Beleza? Agora, caso... Opa! Deixa eu remover aqui. Agora, caso ele receba... No caso aqui, ó. Certo? Ele receba... Y do pai, mais o X da mãe. Ele vai dar igual... Um embrião... XY. Nesse duplo... No caso, esse vai ser um macho. E nesse, vai ser uma fêmea. Beleza? Então, basicamente, é isso. No caso, com essa explicação toda, vocês chegam à seguinte conclusão. Que se dependesse da mãe, ela sempre produziria... Vamos botar outra cor aqui. Vamos botar essa roxa. Ela sempre produziria os alelos X. Beleza? No caso da mãe, a cria sempre vai herdar alelo X. E do pai, ela pode herdar ou X ou Y. Que no final, se herdar o X, vai dar fêmea. E se herdar o Y, vai dar macho. E basicamente é isso. Então, com todo esse estudo que a gente faz, a gente chega à seguinte conclusão que... Quem determina o sexo é o pai. Certo? Vai ser o pai que, no caso, ele tem duas possibilidades. Do X ou do Y da cria é dar. E a partir daquela coisa que a gente achar, é a mãe que... Minha égua só tira macho. Minha égua só tira fêmea. Na verdade, é uma afirmativa... Deixa eu desenhar aqui. Falsa. Beleza? Essa afirmativa de dizer que a mãe é que determina o sexo é totalmente errada. Certo? Pois, quem determina o sexo é o macho. Ó, X. Se herdar o X, é fêmea. E Y, se herdar o Y, é macho. Então, galera, o vídeo é esse. Como vocês puderam entender aí, quem, na verdade, determina o sexo é sempre o macho, certo? O pai e não a mãe. Da mãe, as crias sempre vão receber, no caso, herdar o cromossomo X. E do pai, ele pode herdar o X, que vai determinar se é fêmea. Ou o Y, que vai determinar se é macho. Fazendo com que a gente produza ou macho ou fêmea. Beleza? Então, para tirar esse mito, para tirar esse erro que muitos acreditam que quem determina o sexo é a fêmea. No caso, a mãe. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês no conhecimento. E ajudar também a sanar algum tipo de dúvida sobre isso aí também na área da medicina veterinária. Beleza, pessoal? Então, obrigado a todos pelo apoio. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não se esquece de seguir nossas redes sociais. E tem o link aí na descrição das nossas redes sociais e do grupo também do WhatsApp do canal. Qualquer coisa, tem meu contato também lá. Que é só me chamar ou entrar no grupo. Enfim, o que precisar. Beleza? Então, obrigado a todos aí pelo apoio. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí